Olha, a gente está recebendo agora imagens do SBT de São Paulo, mais precisamente de Campinas. Imagens da prisão do Kelber Henrique Pereira, ele que matou a mulher e também uma criança de três meses no último final de semana em Blumenau. Você está acompanhando aí imagens que a nossa produção acabou de receber nessa manhã do SBT de Campinas, mais precisamente. A prisão aconteceu no município de Paulínia e você vendo o momento em que o Kelber foi preso pelas autoridades. A gente tem uma sonora, é isso? Vamos lá, pode rodar a sonora aí. Eu vim para cá, essa madrugada, porque no sábado de noite eu fui no churrasco na casa do meu soco. O soco comprou a cerveja e eu bebi. Fazia tempo que eu não tinha bebido, porque eu usava droga antes para ir beber, para ir usar droga. E bebi bastante, umas meia-noite, uma hora da manhã a gente foi embora. Me deu vontade de usar droga porque eu bebi. E chegando a hora que acabou a minha droga, eu não me recordo, não me lembro do que aconteceu, mas eu acabei matando ela com o meu filho. Eu não sei como, porque eu não me lembro muito. Tira, ei, tira, 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 tira esse marginal daqui gente, tira, tira, tira. Falar o quê? A gente colocou ali, sinceramente, a nossa produção está de parabéns, mas dá a possibilidade de um marginal do bandido desse? Aí está chorando agora, chorando está a família, seu marginal, seu verme. Queria falar outra coisa ou seu... Obrigado.